Pô, só que eu não tenho pra... Eu não tenho... É, eu vou ficar fortalecendo nos portão também aqui. Eu não tenho as almas, velho. Eu não tenho as almas. Eu dei tudo que eu tinha. Eu vou deixar aprimorado. Só falta colocar as almas aqui no arqueiro, velho. No arqueiro de cima da direita. No de cima da direita, os dois de cima da direita, tá tudo pado. Só falta alma neles, velho. F, né? Não tem alma. Tô mal de alma também. Nossa, ainda não tem alma, cara. Galo doido. Pô, e o Jotun, Liminha? Tá muito longe ainda? Tá longe, tá longe. Tá bem longe. Eu vou pegar o galo doido da direita. Alguém podia pegar o galo doido da esquerda pra gente pegar a alma, velho. Porque essas paradas aqui... A alma é a admissão, velho. Não adianta. Eu tô sem o... Sem arma, velho. Vai lá, Lima. Fico na base aqui, marrante. Eu tô matando o... O... O Jacão. Eu já tô no galo doido aqui. Cadê o galo doido? Opa, opa. Aqui. Olha o galo doido. 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 Da direita. Falta o galo doido da esquerda. Ué, a lua sangrenta tá surgindo, mas não é agora não, né? Não, é só de noite. Quando ficar de noite. Pô, tá muito forte esse negócio aqui. Eu não vou conseguir tancar sozinho, não. Eu tô indo aí, Lima. Cara, a missão, né? Eu terminei a missão, eu terminei a missão. Já vou lá. Deixa eu ver, Lima. Deixa eu ver. A missão, ela tá aqui do lado, velho. Ela tá aqui do lado, velho. Então, velho, vamos pensar aqui. Cuidado, vamos junto aí que o negócio é tenso. A alma do galo? Eu peguei, eu peguei. Falta esse. Eu tô até me recompondo aqui. Não peguei. É melhor a gente até primeiro defender e depois... Pô, é a lua, é a lua agora, né? É melhor ir defender, João, e depois ir pro cara. Beleza, beleza. Já voltei. Aquela sangue. Demorei pra chegar também. Onde que tá o galo doido? Não, se passa a sumir. A gente pegou na hora, cara. A gente pegou. Vocês estão viajando, velho. Eu peguei, velho. Eu peguei a alma do galo doido. Tá tudo level 3 aqui? Tipo, as torres também? Mano, tem muita coisa que tá no level 3, mas eu não tinha alma pra colocar, tá ligado? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Aqui faltou 12 ali, minha alma. Aí, eu tô pondo. Nossa, aqui agora faltou pedra... Não tenho como voltar. Não tenho como voltar. Acho que deve ter pedra cortada aí no baú, né, velho? Vamos poupar aqui. Não! O que eu fiz, cara? O que eu fiz, velho? Nossa, eu acho que... Eu não vi, velho. Eu não vi. Eu fiquei olhando e esperando dar o rolê ali. Ah, bala, velho. Mano, eu não tinha muita alma. Não perdi nada, velho. Perdi um pouco de alma ali. Eu não tinha alma, velho. Eu já tinha gastado tudo. Só fui burro mesmo, velho. Ah, meu! É hit kill, é spawn kill aqui, cara. Spawn kill. Opa, opa. Aqui parece que é um boss. Pô, me fala onde nasceu o boss que eu vou atrás dele pra matar aqui, viu? Tem uns boss que é da lua sangrenta, eu mato ele rápido. Foi. Vocês conseguem falar? Pô, o boss tá aqui direita. É, o boss não tá aqui não. Tá, tá, beleza. Ele vai ter uma caveira em cima dele. aqui o bolo tá tô indo para aí alguém vem para a direita em cima eu vou lá eu vou lá fechei o portão ali para fazer a transição aonde direito em cima tá bateado só já matei o bota aqui de baixo Se tiver mais algum vocês me avisam. Debaixo foi. Esquerda em cima está suave? Está. Aqui está suave. Olha se tem um boss. Está começando a nevar. Está. Sim. Não sei o que era. Alguém tem um pelinho de avali sobrando aí? Eu botei, eu botei lá no coisa. Achei mais. Eu estou levando mais se precisar. Aqui não está. Eu botei. 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 Aqui está suave. Eu botei. Eu botei. Eu botei. Ô, Liminha, pega aqui, ó, pega aqui, ó, peguei esse martelo aqui, ó, esse martelo... Vendeu, 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 acabou, acabou. Quê? Acabou. Tô voltando. Pô, não deixou a porta, nada? Eu não acredito, cara, que abalo, Liminha. Nossa, tava gigantesco, velho, gigantesco. Que abalo. Pô, eu abalei essa que eu caí com muita alma no místico e fiquei meio que num limbo sem conseguir ajudar, velho. Nossa, eu não estou acreditando, senhores. Saideira? Bora, bora. O que que aconteceu aí, velho? Caramba, meu. Foi quase, meu. Nossa, não sei o que aconteceu, não. Caramba. Ô, Liminha, você é o cara do showtime, Liminha. Quando eu vi, tava lá em cima, ainda chegou muito rápido. Olha, chamei o Liminha e o velho Vamp. Saideira é saideira mesmo, cara. Não acredito. Não acredito. Não acredito, Liminha. Troca classe, você só tem essas duas. Velho Vamp, chamei. Tom, tom. Apareceu não, Gal. Acho que eu não tinha saído ainda. Chamei de novo. Caramba, eu não acredito, cara. Eu não acredito, Liminha. Eu tava gigantesco, Liminha. Lagarto, dropa os espinhos? Ah. Olha. Eu não tô acreditando, cara. Abalado, cara. Primeira vez que o Velho Vamp chegou, a gente chegou num dia mais longe, velho. Eu tava ignorando o chat, porque o Liminha, cara. O Liminha, ele não erra essas coisas. E o Liminha tava no timing, tá ligado, velho? Ele tava no timing. O chat ficou avisando ainda, Liminha, eu falando, não. O Liminha é especialista em Jotun. Ele vai saber quando tá chegando, velho. Deixa eu dizer, não, cara. Nossa, velho. Tá abalado, velho. Você é um especialista em Jotun, Liminha. Mas chegou muito rápido, cara. Nem deu tempo de reação. Nossa, quando eu vi, o bicho tava mamando a árvore central lá, cara. Pois é. Eu vou fazer a missão do machado de novo. Se tiver, né? Porque elas não são sempre a mesma. Olha lá, F, F, full F, cara. Full F. Espada de Sim 2. Vou fazer a smash... Velho Vamp deu ruim total aqui. Esse machado é God? O Udgard, esse aqui? Udgard 2 ou o machado de Nonir? O Nonir 1 ou o Udgard 2? Um monte de gente falando Nonir, um monte de gente falando última, cara. Ah, eu vou na última, velho. Seja o que Deus quiser. Eu acho que o... Eu acho que o outro era melhor, velho. Mas... Eu não vou na última. A gente se perde. A gente pode... O que ele vai parar com ela. É o que ele vai levar o que ele vai sair ao... Ah. Antes de ir atrás. Vamos lá잔чики. Vamos lá, cara,emos Divine. vocês já 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 respiraram é eu fui te fazer um xixi zinho já humilde esse lã de cedir cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Nossa, nessa distância? Pra essa região aqui, né? Que a gente tá indo, velho. Vai dar pra dar uma boa escoteada. Vamos fazer essa fogueira? Bora. Vai dar uma boa escoteada. 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 Caramba, eu caí aqui e perdi uma... Só bora. O meu é muito lá pra baixo, Nima. Muito. Vou tentar pegar esse checkpoint daqui. Puts, não dá nem pra pegar o checkpoint daqui, não. Cara, espero que a gente esteja chegando, né? É pra cá, velho. É pra cá. Não vou perder muito tempo naquela... Olha o javali, ó. Nossa! F, javali. Nossa, não é pra cá. Não é pra cá. É no de cima. É no de cima aqui. Aqui é fake, ó. Aqui é fake. É no de cima. Caramba, velho. Caramba, velho. Que parada louca aqui, velho. Opa. Aí vale a pena pegar, né? O checkpoint ali, né? Ah, eu vou pegar, velho, porque... Vale a pena, velho. mesmo que tenha que dar uma voltinha a mais aqui a gente já garante que o que é o lugar que eu tô mais longe de casa até agora é tá sentindo confiante tá longe e eu tô inseguro é só quero chegar tá ligado só quero chegar velho e é muito rolê que que é isso caramba velho a gente não achou uma estrela de de teleporte rápido né não caralho que eu já abri o mapa para cá velho e aí tá aberto toma nossa só fala que é para cá velho CC o que se sentir que tem um ser aqui que tem um construir cara eu não vou construir nada agora não cara achei a ponte achei a ponte não tô acreditando tá lá essa é a ponte aqui ó aqui ó aqui a ponte ó e tem um teleporte para ela já ó tá aqui tá aqui aí nossa vai aí agora é reconstruir reconstruir a ponte é a ponte não tá ligado velho que treta foi chegar nessa ponte você não tá ligado velho eu tava tava indo para um outro lugar tentando achar minha missão cheguei na ponte perdidaço valeu demais velho foi a melhor missão né que a gente fez e de repente mente foi a melhor missão velho ó velho já vai para estrela lá que o rolê aqui caramba cara esses daqui eu tenho inventado eu fui fui legal é ponte legal voltar ol thermal爸 faz sentenciando perfeito ó já tem uns bichos na senda hein ó tamo bem Eliminha, tamo bem tamo bem Nossa, tô chegando na árvore Nossa Ai gente, como é que tá o Jotun ali? Eu vou, eu tô indo pra lá, eu tô indo pra lá Acho que vai perceber o vídeo já conta Certo, lembra? Não, é queномado Qual a Duca É, tal Notre Descolhece Ah, teu É O steps Por wondering E a fazenda, velho. Tem que ser a prioridade agora, velho. Eu tô indo ver a pedreira. Eu já tenho uns itens aqui, eu já posso colocar. Ó, tá faltando quatro pernas cortadas ali, minha. Que beleza. Ó, vamos pra, pra, pra madeireira agora. E aí? Deixe-meira. Deixe-meira. Quê, né, Gui? Vem até a alta. Coloquei minhas almas aí. Coloquei almas e umas coisinhas, mas ainda falta. O que é que precisa? Bastante coisa, gatudo. É, eu botei só as almas, 600 almas que tinha lá. Tem que sempre usar o negócio lá pra construir, tipo, talba, ferro cortado e pedra. Usar o negócio lá pra transformar, tá ligado? Você tá fazendo isso, VVV? Ó, tá faltando quatro pedra cortada e três ferro trabalhado. Se vocês olharem o inventário de vocês, eu tenho certeza que vocês vão ter, velho. Se vocês forem até aquele, o NPC lá e fazer a parada, velho. VVV tá montado, será? F, velho, vamp, de mim. F, F. Será que o BBB tá parado? Falou comigo? Não, foi mal, tava na colheita. Eu acho, velho, vamp, que você tem que ir naquele NPC que faz as paradinhas e trabalhar o ferro e a pedra cortada. Aí você vai conseguir fazer a... Tá pra fazer nossa madeireira, né? Eu vim correndo aqui e eu precisava das almas, velho. Eu tava sem alma. Então eu vou fazer. O que é que falta? A cortada? Tá faltando a cortada... Ferro cortado e pedra cortada também. Tá. Tive que dar uma desbravada aqui, que eu tava com 30 almas. Cara, eu acho que eu tô indo pro lugar errado aqui, mas... O Liminha foi ver o Jotun. Tem que confiar no Liminhas, cara. Tem que confiar no Liminhas. Dá pra confiar em tu, Liminhas? Você tá vendo o Jotun? Tô, tô, tô. Liza! Sim! Ah! Ah, cara. Abalado. Pô, tava tudo tranquilo. Menos 500. Não, mas menos 500 é perto do que a gente tá, né? O que que é menos 500, velho? Menos 500 não é nada, cara. Menos 500 não é nada. Menos 500... Você entendeu? No último negocinho... No último negocinho vai ter... É, os material... E aí você consegue criar, entendeu? Pedra cortada, ferro trabalhado... Sim, sim, sim. Eu já tô voltando lá, botar. Eu acho que era esse, era 4 ou 3, né? Vamos ver. Já chegamos, velho. Já chegamos, tá tudo em casa, velho. Perto dos lugares que a gente já se enfiou, né? Ok. Liza! Liza! Amor! Liza! Sim! Nossa, falta duas pedras cortadas, estou na missão aqui. Pisa! Pronto. Ó, perdemos as 500 e já estamos com 267. Foi perto dos absurdos que a gente já passou aqui nesse jogo, não é? Aí. Seguimos, né? Ó, achei um bruxo para comprar as coisas com portal. Tá. Ó, unha, unha, dá para comprar unha de réu, anel de criatura, pedra de aguamaria, ametista. Ó, esse é bom, hein? Amuleto regressado, coroa de criatura de réu. Não tem nada no baú aí para a gente não, ferro, essas paradas, eu estou tentando fazer os... Pode ser a dúvida, faltando um monte de coisa. Acho que daqui um pouquinho já vai aparecer, velho, porque tem a pedreira lá e... A pedreira, não. É brincadeira, hein, bicho. É brincadeira, hein, bicho. É brincadeira, hein, bicho. Por favor. Como é que você me pega na mesa youtube apologies vocês? Dia 24 glaze 1 ou R$% da sua escola? Ai, né? Serán das nossasduas são as circunstâncias, mas... Quanto isso é para um objetivo de jogar no meio daização? Vou des comida e a gente aquiуда! Foi minha paraimiça, não? Valeu, meu carn thraso. Vamos assinar! Dessa vez você não pegou o arqueiro, né, Bellyvonk? Não, o arqueiro é muito ruim. Tem que aprender. Cara, a linha terminou aqui. Eu já vi a linha. Sabe? Sabe. Ó. O que é isso? God. Cara, cara, é impossível, velho. Tá, ferro trabalhado, o lance que fazer ferro trabalhado tem que fazer o ferro, velho, é duro. O Liminha vai achar esse Jotun, velho, o Liminha vai achar esse Jotun agora. Tá, saiu tudo aqui, hein. Pode, agora vou terminar lá. Conseguiu? Conseguiu? Sim, agora tem tudo, velho, tá safe. Eu fiz a madeireira, só falta fazenda agora. Tá. E o Jotun, Liminha, e o Jotun, Liminha? Vou lá ver, dá uma olhadinha, mas tava meio longinha ainda. Ó, então, o servo, o servo pra nós ganhar a alma, Liminha, você vai atrás, Liminha? Eu vou dar uma olhadinha no Jotun, Gal, aqui. Eu acho que tá pertinho, e se for um difícil, tem que ser agora. Anel de réu, unha, cara, eu não sei exatamente o que que eu preciso, então eu não vou comprar nada agora, tá ligado? Não vou comprar nada agora porque eu não sei o que que a gente precisa. Tá perto, hein? Tá perto aonde? Cadê? Tá perto, tá perto. Tá perto, tá perto. Ué, você achou? Ele já tá entre... Tá aberto. Véio, vai faltar só a alma aqui, hein? Liminha, Liminha. Peraí, velho, vamos derrotar o Jotun aqui, ó. Tá aí embaixo? Tá aqui, e é o de fogo, é o de fogo, tá assim. É um dos mais fáceis. É onde eu tô aqui, ó. Tô indo pra gente. Boa, que a gente precisa dessas alminha que a gente termina as duas maleveiras. É. Ah, o B, peraí. Calma, é proibido, é proibido. Calma. Calma, é proibido, é proibido. Olha ali. Cheguei ali, mas... Tô batendo aqui. Tão saudade do meu martelado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora, bora, bora. Sai que eu te levou pra mim. Eu vou morrer. Dá pra dropar a pote? Eu tenho. Dá. Aperta aí e vai lá em poções. Aperta aí, velho. Aperta aí, velho. Aperta aí. Aperta aí. E aí E aí E aí é isso Nossa olha esse lugar aqui não tem tipo checkpoints direito né Pior que minha missão é aqui pertinho será que dá vou lá velho Ué tem a gente tá sem fazer nada agora Bora A espada que tá meio zoada um toque na espada vai dar ruim é melhor voltar Hoje e hoje a gente é feliz E aí E aí Já voltei para não dar ruim lá na base E aí 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 Não começou a nascer ainda não os bichos, não? Começou? Não. Começou agora. Vamos embora. Estou embaixo, hein? O velho vamo pega em cima, o velho vamo que já está colado na árvore? Pode deixar que eu fico no de cima aqui. Pô, não achei ainda aquele bioma que tem o Zé abóbora para ter osso. Mano, tem uns brabos já agora, né? Aqui. Tem, essa é a noite... É, o velho vamo tá tenso lá, hein? Tá tenso aqui. Vem pra baixo, velho vamo, eu pego aí. Você tá na direita, em cima? Vem pra baixo, vem pra baixo, já matei os debaixo. Tá, eu vou pegar uns potion ali também. Tem um caveirão aqui no seu. Tá, eu vou pegar uns botões aqui, vamo. Tchau Tchau, nossa senhora. Tchau, nossa senhora, velho. Pô, deu ruim aqui, viu? Preciso de ajuda na direita, na direita Vai lá, de mim Na direita, rápido, o bicho tá sugando O bicho tá mamando tudo Tô chegando, tô chegando Porra, perdão, velho Eu botei as armas aqui Aí, God Porra, velho, o bicho chegou mamando ali, cara Eu vou, eu vou, vou curar aqui, quem quer curar? Não, eu tô Colei Cara, eu não, até agora, né, velho Até agora a gente não conseguiu chegar Fazer as torres aqui que dão mais jogada A gente não conseguiu chegar Tem que botar umas alminhas na árvore, hein Só pode ser por aqui, tá ligado, velho Que absurdo Porque não é pela ponte, velho A não ser que eu peguei uma missão Que só pela ponte, velho É absurdo, cara Não, não pode ser depois da ponte, cara Não pode ser, não faz sentido, velho Você pegar uma missão no começo Tipo, o jogo te dá uma missão no começo do jogo Que você tem que atravessar uma ponte Que é pro final do jogo, velho Que você tem que atravessar uma missão no começo do jogo